Olha só, um acidente hoje de manhã na área urbana da rodovia Júlio Budiz, que é em Presidente Prudente, terminou com a morte de um homem. Outras duas pessoas ficaram feridas. O repórter Rubens Nakato está ao vivo no Hospital Regional de Prudente. Para onde foi levada essa pessoa? Nakato, esse homem, o corpo dele já foi levado. Bom dia para você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, o corpo dele não saiu aqui do Hospital Regional ainda, de Presidente Prudente, Casa Grande, e está no Serviço de Identificação de Óbito, assim confirmou a nossa produção com a assessoria de imprensa da unidade. As outras duas vítimas foram levadas para a Santa Casa, daqui de Presidente Prudente, e o quadro de saúde delas é estável. Esse acidente aconteceu hoje por volta das 7 horas da manhã, como você disse, Casa Grande, na rodovia Júlio Budiz, que é um trecho urbano, logo próximo ali do Pontilhão, que dá acesso à cidade. Segundo informações da polícia rodoviária, ali no local ainda, a mulher de 25 anos, condutora de um dos veículos, na hora que ela passou ali pelo Pontilhão, na alça de acesso, um carro estava saindo, ela se assustou e tentou desviar. No que ela tentou desviar, ela jogou o carro para a pista contrária e acabou atingindo aí, de frente, o veículo, lógico, que vinha no sentido oposto. Casa Grande, a gente esteve hoje pela manhã lá no local acompanhando aí, registrando as imagens desse acidente, e elas são extremamente assustadoras, viu? Os dois carros ficaram bem destruídos, mas um em particular, o carro em que estava a vítima, que morreu, ficou completamente destruído. Inclusive, o corpo de bombeiros precisou usar ferramentas hidráulicas para cortar o teto do carro para conseguir aí resgatar essa vítima, que já estava com parada cardíaca, veio encaminhada aqui para o hospital regional, onde cerca de uma hora depois foi constatada a morte dessa vítima. Casa Grande, a polícia no local, precisou fazer ali um bloqueio temporário do trânsito, logo no início da manhã, depois liberou apenas uma das pistas para que todo o trabalho ali de remoção dos veículos e também da perícia pudesse continuar. Eu conversei com alguns policiais ali no local e eles disseram uma coisa interessante, olha só. No veículo mais novo, onde estava a mulher de 25 anos e um homem de 50 anos, essas duas vítimas, elas foram salvas, a vida delas foi poupada aí, porque o carro mais novo tem airbags, que foram acionados aí na hora da batida, né? A gente percebe nas imagens até lá no local que o carro ficou menos destruído daquele onde estava a vítima que morreu. A perícia esteve no local, como eu já disse, vai apurar aí todos esses fatos que foram citados e averiguados ali no local do acidente para realmente apontar o que pode ter ocasionado esse acidente tão trágico nesse trecho de rodovia urbano aqui em Presidente Prudente, um trecho inclusive de velocidade reduzida. Casa Grande. É um ponto que a gente até conversava ontem na sua participação de ontem aqui no Jornal Nakato, em relação à segurança das rodovias. Por quê? Essa rodovia que o Nakato está registrando acidente hoje, me dá as imagens novamente, é uma rodovia de pista simples, ou seja, que acaba favorecendo aí colisões frontais, como nós destacamos ontem naquele outro caso, que diferentemente de ontem tinha aquela barreira de proteção, nessa rodovia que nós estamos mostrando não existe a barreira, o que torna então o trânsito ainda mais perigoso. Nakato tocou num ponto muito importante, que é em relação ao airbag dos carros. Agora, de alguns anos para cá, a determinação aí federal é que todos os veículos saiam de fábrica já com esse item de segurança, mas os carros mais antigos ainda não contam, ou seja, acaba deixando aí a vida, a integridade física do motorista e do passageiro bastante prejudicada. Essas imagens do Gilberto retratam muito bem a violência do acidente. Olha só o estado do veículo completamente destruído, é nesse trecho que nós estamos mostrando aí, ó. Trânsito precisou ficar interrompido por conta do acidente, realmente imagens impressionantes. Pode voltar pra cá então. Nakato, obrigado pela sua participação e um bom trabalho pra você.